Abertura Encarnado não no pelo, mas sim na alma Reconhece cada fala do idioma campeiro Traduzindo como parceiro nas recolhidas A amizade mais linda por ser companheiro Primitiva vista ao longe, campeo e horizonte Buscando talvez o reponte do ponteiro Imagem firme e entraguada Do azul do céu parece ouvir o tropéu Do saladeiro O aço viu percorrendo As planuras, penzendo a garganta crua Cê faz ligeiro Então bem ao sovelheiro Surge a tua figura A mais linda das gravuras Ante ao rodeio Encarnado não no pelo, mas sim na alma Reconhece cada fala do idioma campeiro Traduzindo como parceiro Nas recolhidas A amizade mais linda por ser companheiro Encarnado não no pelo, mas sim na alma Reconhece cada fala do idioma campeiro Traduzindo como parceiro Nas recolhidas A amizade mais linda por ser companheiro Agarra por trás o boi Perdido por mais que veja o perigo Não há calambra Feito um leão se agiganta Nesse serviço O nome do seu ofício Entre o pó que se levanta Talvez encarnado por algum Pavena Gastou rosetas no cerebro Ferrujeiro Pianando o boi matreiro No bote de vereda A torre endajada preta Se fez curanteiro Encarnado não no pelo, mas sim na alma Reconhece cada fala do idioma campeiro Traduzindo como parceiro Nas recolhidas A amizade mais linda por ser companheiro Encarnado não no pelo, mas sim na alma Reconhece cada fala do idioma campeiro Traduzindo como parceiro Nas recolhidas A amizade mais linda por ser companheiro Encarnado não no pelo, mas sim na alma Reconhece cada fala do idioma campeiro Traduzindo como parceiro Nas recolhidas A amizade mais linda por ser companheiro A amizade mais linda por ser companheiro A amizade mais linda por ser companheiro Reino Muito obrigado, muito obrigado TV do Gaúcho no 17º acampamento, fase regional E agora o nosso espaço ficou pequeno para tanto talento João Soledad, um artista muito conhecido aqui da nossa terra Faz um trabalho incrível com as crianças e com essa juventude que vem despontando E hoje tu traz uma composição tua na voz dessa juventude Como é que foi essa escolha, essa composição E a emoção de estar no palco do acampamento Bom, mas o segundo ano consecutivo que a gente vem no acampamento E para a gente é sempre importante E o mais importante, a emoção eu ainda estou Não consigo nem pensar direito Porque quando a gente faz uma música E tu leva os teus alunos para cantar contigo É diferente porque daí tu fica pensando se eles vão dar certo Se tudo vai dar certo E deu super certo Deu super certo Os guris são ótimos, como sempre Conta para a gente então vocês Há recém saídos do acampamentinho mais ou menos E agora já estão no palco adulto para a fase regional Como é que é a expectativa? Bom, primeiro agradecer ao João por dar a oportunidade de cantar O Andrei também por ter agarrado junto comigo É uma emoção muito grande porque ele está cantando na minha cidade Conheço a maioria do público que está aqui hoje Então isso é prazeroso para a gente poder mostrar o que a gente faz Em diversos locais para o nosso pessoal E também agradecer a todo mundo que veio aqui hoje prestigiar a gente O pessoal do CTG Guapos Tapuí, o pessoal da comunidade e tudo mais E muito obrigado, só isso que eu tenho a dizer